Essa palavra é pra você. É pra você que tá estindo cansado, cansada. É pra você que tá carregando um peso e muitas das vezes tem dificuldade até de respirar. Não. Você não te dá um peso a qual você não possa suportar. Mas muitas das vezes você vem carregando cargas desnecessárias. Você vai carregando coisas que não é pra você carregar. Deus me trouxe aqui com a palavra pra teu coração. Livro de Atos Apóstolo, capítulo 27. E versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceu a terra, mas viram enseada uma praia. Para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras. Deixando-na no mar. Desatando ao mesmo tempo as cordas que aprendiam o leme. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Nos diz o texto aqui que a navegação já estava comprometida. E eles estavam tirando todo o peso do trigo para aliviar. Aliviar o navio jogando fora aquele trigo. Mas não resolveu o problema. E eles tiveram que cortar a âncora. A âncora que estava prendendo o navio. É. Muitas das vezes você está carregando o peso. E a embarcação está comprometida. E você tem que aliviar. Esse peso que você está carregando na sua mente, no seu coração, nas suas costas. Lança fora toda a ansiedade. Porque o Senhor está cuidando de você. Corta a âncora que te prende aí nessa depressão, nessa opressão. Corta. Tem pessoas que tem um espírito de âncora. Que só te coloca para baixo. Essas pessoas querem que a tua embarcação vá para o fundo do mar. E você tem que tomar uma atitude. Ou você corta. Ou você vai lá para o fundo. É isso que o inimigo quer. O inimigo tem colocado pessoas para te colocar para baixo. Para te puxar para o abismo. Então, Deus me deu isso aqui para dizer. É necessário que você corte ligações. Corte certos tipos de amizade. É necessário que você corte o contato com pessoas que não te deixam andar. Com pessoas que te levam para baixo. É necessário também que você corte as cordas. Desata as cordas que está amarrando esse leme. Esse leme, muitas das vezes, é o barco. Ele não tem a velocidade. Porque o leme está preso a cordas. Se desamarra. Hoje é noite de desamarrar-se. Daquilo que te impede de voar. Daquilo que te impede de crescer. Daquilo que te impede de respirar. Porque o leme preso. A vela do barco. Ela não vai estar apta para pegar a carona no vento. Pega a carona no vento. Te desprenda dessas coisas. Que te tira o fôlego. Tira a tua paz. Você sabe o que Deus está te dizendo. O Senhor quer te levar para outra margem. Mas se você não tomar a atitude de se desfazer de certas coisas. De certo tipo de pessoas. Você não vai andar. Você não vai ver novos horizontes. Alivia esse fardo. Ele manda te dizer. Porque o meu fardo é suave e o meu peso é leve. A partir de hoje. Divida as responsabilidades. Não carregue peso. Que não é para você carregar. Tem peso que você tem que cortar. Você vai carregar o seu peso. Eu vou carregar o meu. Porque eu não aguento mais. Tem pessoas que estão carregando o peso da família inteira. Tudo é com você. Será que você não percebeu que essas pessoas estão te sobrecarregando? Ei. Respira e reaja. Reaja. Deus não quer ver você depressivo, depressiva. Deus não quer ver você jogado. Não. Deus não quer ver você cansado desse jeito. Por quê? Porque você está carregando muito peso. O fardo está sendo muito pesado. E a partir de hoje corta. Corta coisas que estão impedindo você de crescer. De evoluir. Corta conversas. Conversas que só vêm para te oprimir. Para te machucar. Corta essa âncora da tua vida. Que veio para te puxar para baixo. Sabe? Aquele tipo de pessoa. Que depois chegou na tua vida. Você não evolui. Você não está vendo. Você não está vendo o retorno daquilo que você investiu. Muitas das vezes é necessário perder para depois ganhar. Aquela embarcação que já estava comprometida. Os homens que ali estavam tiveram que lançar fora até trigo. Se tiver que lançar fora alguma coisa, lança. Mas escolha viver uma vida de paz. O Senhor me trouxe aqui para dizer. Sai dessa tormenta. Saia. Deste barco furado. Já tem embarcação furada, comprometida. E você tem que se desprender. E você tem que lançar fora. O que é que está comprometendo essa embarcação? O que Deus está dizendo? Eu quero salvar você. Salvar a sua vida. Mas você tem que se permitir deixar para trás coisas que não estão te levando para frente. Você tem que se permitir ser salvo por Jesus. Jesus quer te salvar. Jesus está te estendendo as mãos neste exato momento para te dizer. O inimigo que eu estiver lá embaixo. No fundo do poço. No fundo dos mares. Mas eu, Jesus, vim aqui através deste vídeo. Para segurar nas tuas mãos. Quer dizer, tenha bom ânimo. Corta o que tiver de cortar. Desamarre-se. Para uma nova história. Desamarre-se dessa situação. Onde essa tempestade lançou você. Está na hora de sair dessa tempestade. Está na hora de sair dessa embarcação. Está na hora de exatar. Está na hora, assim, de cortar. E seguir em frente. Olha para a Xandara. Nos diz a palavra de Deus que, então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Só depois que cortar, depois que desamarrar, aí você vai poder alçar a vela da proa ao vento e você vai se dirigir para a praia. Você vai chegar no lugar determinado. O Senhor me tem que dizer, tem uma saída. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Eu vou te tirar da situação. Mas você tem que ter atitude. Atitude e não ter medo. De alçar novos voos. Que a tua vela aí, alá pra Xandara. Que esses lemes que estavam presos, comecem a trabalhar. E o Senhor vai mandar o vento. Um vento para te colocar no lugar seguro. No lugar de refúgio. No lugar onde você vai respirar. Aliviado, aliviada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ninguém se perdeu. Porque tinha pessoas sendo orientadas por Deus. Eu quero profetizar. Não vai ter perda. Não vai ter perda da tua saúde mental. Não vai ter perda da tua saúde física. Não vai ter perda da tua saúde emocional. Eu profetizo força. Visão. Que você tenha uma atitude. Para que o meu Deus venha te resgatar com vida. E que Ele te coloque do outro lado. A Bíblia diz que todos sobreviveram. E chegaram na terra nadando. Nade. Outros se agarraram aos destroços da embarcação. Aos destroços. Olha aqui pra mim. Nade. Se esforce. Deixe os destroços pra lá. Não se agarre a coisas que já foram destruídas. Braço. Deixe o que pra trás ficou. Uns ficaram agarrados dos destroços na vida. E outros nadaram a chegar do outro lado. Deixe o que pra trás ficou. Não se apegue a essas coisas que já foram destruídas. Deus te almoçou pra sua vida. Deus está preparando novos horizontes pra você. Você precisa ter bom ânimo. Saber se desprender de coisas que estão te tirando a paz. Está te deixando no meio da tempestade. E você precisa respirar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai. Em nome de Jesus eu venho apresentar essa pessoa, Senhor. Que está no meio da tormenta, da tempestade. Eu venho pedir pro Senhor, meu Deus. Traga a paz pro coração dessa pessoa. Essa pessoa que não está conseguindo dormir à noite. Essa pessoa, meu Deus, que está carregando cargas, perdas, desnecessárias. Essa pessoa, meu Deus, tudo é ela que tem que resolver. E só o Senhor sabe como é que está a alma dela, cansada, abatida. Então, meu Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha, que venha, abre a visão espiritual. Mostra a ela, Senhor, o que ela tem que desamarrar. Mostra pra ela, Senhor, o que ela tem que cortar. Mostra pra ela, Senhor, o que ela tem que fazer. Dá direcionamento. Mostra-lhe, Senhor, os novos horizontes. Sopra um vento, meu Deus. Pra que essa embarcação, meu Deus, coloque ela num lugar onde ela possa viver. Descanso, paz, meu Deus. Tira ela do meio dessa tempestade, dessa turbulência, Pai. É assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Acalma essa tempestade dentro do coração dessa pessoa. Que ela se desprenda de toda a âncora, meu Pai, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Meu Deus, que ela se desprenda, que ela se disfarça de coisas, meu Deus, que não levam ela pra frente. Mas só puxa ela pra dentro do abismo, meu Deus. Que a Tua mão esteja estendida agora pra dar força. Que a Tua mão esteja estendida agora pra salvar, pra resgatar essa pessoa que se encontra, Deus, no meio da tempestade. Com medo, Deus, de perder até a própria vida. Essa pessoa, meu Deus, que está se agarrando aos destroços, a coisas que já foram destruídas, Senhor. Abra a visão dela. Faça ela contemplar a enseada. Faça ela contemplar, meu Deus, o lugar de refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tira todos eles do abismo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. O profetizo vai ter uma saída aí nessa tempestade. E você vai sair daí mais forte, mais aliviado. Em nome do Senhor Jesus, você vai sair daí. Dessas causas que te amarraram. Desses rolos que estavam enrolando tudo na tua vida. E você estava cansado, sobrecarregado. Deus está levando o teu fardo. O fardo dele é suave e o peso dele é leve. Respira fundo. Está chegando a alívio do céu para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se prepara para chegar do outro lado. Amém. Deixa teu like, em nome de Jesus. Compartilha com alguém nas redes sociais. Deus abençoe, te protege, te guarde, te livre do mal. Amém.